E o mundo empresarial, como é que isso entrou na sua vida? Pois é, meio por acaso, eu era aqui professor da universidade, eu era também diretor da tribuna da Bahia, e fui chamado para fazer a reforma do Jornal de Angola. Então, como técnico, porque eles diziam que era um jornal paquidérmico, tinha 700 e tantos funcionários, e como eu consegui colocar em funcionamento, está vivo até hoje, o jornal Tribuna da Bahia, que estava para morrer, e nós, digamos assim, quase que ressuscitamos, era um jornal mais ou menos do mesmo tamanho, eu trabalhava aqui com 90 e poucas pessoas, 96 pessoas. Então, lá com 780, não conseguiam fazer o jornal crescer, evoluir, modernizar. E foi um marco, então, um desafio, eu gosto de desafios, e fui lá para Angola para fazer esse trabalho de reforma do Jornal de Angola. Trabalhei durante três anos nisso, depois eu parti para uma carreira solo, digamos assim, quando eu fui atuar como um profissional que é uma empresa de clipagem multimídia, a primeira de lá de Angola, e apresentava, portanto, um produto novo, porque era um clipe que fazia com que as pessoas que estivessem fora de Angola ou dentro de Angola pudessem acompanhar tudo o que acontecia através de, acho que eram seis boletins impressos, digitais e também boletins com seis edições e também com vídeos. Então, você estava no Japão, por exemplo, um embaixador e podia ter acesso a todas as informações de Angola. Então, isso há 20 anos atrás era uma grande novidade e as pessoas adoraram esse trabalho que nós criamos lá em Angola. Bom, então, dessa forma, eu passei a depois trabalhar também na área de educação, porque eu dava formação também, né, mídia-training também para autoridades, para ministro, para... Já tinha... Eu era professor aqui de mídia-training antes, né, há mais de duas décadas, para Petrobras, por exemplo, fui apontado pelos alunos como o melhor professor de mídia-training na época, com 94% de aprovação, de índice de aprovação. E aí, com tudo isso, eu terminei sendo chamado pelo ministro da Educação para entrar num projeto que eles tinham lá de alfabetização e aceleração escolar. Se eu não queria empresariar isso, ele ficou muito impressionado com a minha capacidade empresarial e aí nós criamos um projeto de alfabetização e aceleração escolar. Eu fiz uma música até para eles, sem nenhum custo para... Eu ofereci tanto os meus direitos quanto 4 mil exemplares de vídeo e de CDs que ajudaram a ampliar os alfabetizados, né, diminuímos bastante o índice de analfabetismo no país. Essa foi uma pequena contribuição só. Claro que quem fazia isso era o Ministério da Educação, eram milhares de voluntários, né, apenas a nossa... Eu tinha uma empresa que prestava consultoria na formação de formadores e também achei que era importante colocar a música para estimular as pessoas a participarem desse projeto. E aí foi um grande sucesso. As televisões todas, rádios e nas ruas as pessoas cantavam a minha música Alfabetizar para ser mais gente Alfabetizar para crescer Alfabetizar para ir à frente Alfabetizar para vencer Quem não sabe ler, mal fala, mal ouve, mal vê Se não sabe escrever, um outro age por você E por aí vai Foi uma música gravada por dez artistas angolanos no ritmo de Kizomba, que é um ritmo, né, bem africano e as pessoas cantavam e dançavam E até hoje, vinte anos depois, praticamente, né, são treze anos depois Nós temos os eventos de alfabetização e tal Eles tocam essa música no início, no encerramento É muito interessante isso Você trabalhou também, além do seu lado empresarial Você tem trabalhado como consultor de órgãos do governo Diversos órgãos do governo Como é que tem sido isso? É, eu trabalhei muito mais anteriormente Antes de eu ter... Eu sou presidente do Grupo Aldeia Um grupo empresarial, né Que agora a crise econômica lá é muito grande E os negócios estão praticamente paralisados Quase todos, né Nós trabalhamos com educação Com comunicação Com desminagem Nós tiramos minas explosivas Nós temos uma empresa chamada RLZ Ainda muito, é Porque foram muitos anos que o NITEMP lá Espalharam minas por um lado e para o outro E para tirar essas minas não é tão fácil, né Mas hoje, como o crescimento econômico As construções diminuíram muito Também se faz menos desbravamento Consequentemente, se faz menos desminagem Então, do ponto de vista do trabalho Propriamente para desminagem Diminuiu muito a contratação Mas então, voltando Nós tivemos trabalho de consultoria Antes de eu ser empresário Eu fui consultor para o Ministério das Finanças Fui consultor do ministro Júlio Bessa Que hoje é governador De uma província Que é uma pessoa que eu admiro muito Fui consultor da empresa De várias empresas Empresas de telefonia De órgãos do governo Na área O próprio ministro da educação Que eu acabei de me referir E por aí vai De algumas empresas públicas e privadas E órgãos do governo também Trabalhei como consultor em comunicação Implantamos vários projetos De modernização Demos cursos E por aí vai Ué, em Angola Você se sentiu acolhido? Você se sentiu em casa? Muito Eles chegaram a dizer Que eu sou o mais mangole dos brazucas Mangolé é o angolano autêntico Brazuca é o brasileiro É brasileiro Então eles diziam Você é o mais mangole dos brazucas Até hoje dizem E muitos diziam Embaixadores, inclusive Até o embaixador atual Chegou a dizer uma vez também Mas os outros diziam mais Porque tinham mais convivência comigo Que eu era um embaixador informal Do Brasil em Angola Porque nós nos relacionávamos muito bem Não sei se vocês sabem Mas nós chegamos a fazer pesquisas Que indicavam Que o Brasil Nós que eu digo Era o Jornal de Angola Chegou a fazer com o institucional O Brasil era o segundo país Mais querido dos angolanos Depois de Angola Era o Brasil Ou seja Dos outros países O Brasil era o mais querido Então já ganho Já era mais fácil para mim Ser bem querido Depois disso Fiz um trabalho no Jornal de Angola Que me desse a parte Me honra muito Me dá muito prazer E até hoje 20 anos depois Enquanto pessoas que me fazem Tem uma grande emoção Eles me chamam até hoje De meu nobre De nobreza É assim que eu sou chamado Desculpa a emoção É assim que eu sou chamado Por todos no Jornal de Angola Pelo trabalho que nós fizemos Durante dois anos e meio Mais ou menos lá Sou chamado de nobre De nobreza Porque eu fiz um trabalho Revolucionário Dentro do jornal Onde envolvi muito eles Na formação E eu dizia pra eles Que não adiantava eu fazer nada Se eles não tivessem envolvidos E não ganhassem corpo Ou seja Não só passassem a ter conhecimento E passassem a fazer Por consciência própria Mas também Que eles Se empoderassem Dentro do jornal Porque pra você ter noção A secretária Do diretor Que era minha amiga E meu amigo diretor Ela tinha um carro Mas nenhuma pessoa Mais Nenhum diretor De jornalismo Nenhum jornalista Tinha carro No jornal naquela época Quer dizer Porque o jornal Terminou dando Era um jornal do estado É um pouco diferente Daquilo do Brasil Terminou dando Carro para os diretores Para os editores E depois fizemos Um programa O diretor Coordenando O diretor Luiz Fernando Um grande amigo meu Ele coordenando Isso tudo Com minha assessoria Apenas Concedeu Por exemplo Programas De financiamento Para que os Subeditores E repórteres Especiais Pudessem também Comprar carros E tal Luiz Fernando Hoje é porta-voz Da presidência da república Lá em Angola Dentro disso tudo O empresário O jornalista O consultor Onde é que entra O rali? Pois é Como empresário Eu fui eleito Cinco vezes Presidente da Assembleia Geral Da Associação dos Empresários Brasileiros De Angola A EBRAM E você levou Muita gente Para lá É sim Eu levei brasileiros Como presidente Do grupo Aldeia Um grupo empresarial Cheguei a levar Num só ano 256 brasileiros Para atuar Sobretudo Na formação De formadores No ensino técnico profissional Na alfabetização Mas também Em outras áreas Em diversas áreas Na comunicação Eu tive várias empresas De comunicação Que não me davam dinheiro Bem da verdade Mas me davam prazer Empresas de vidro Produtores de vidro Essa de clipagem multimídia E por aí vai Bom Eu tive também Uma fundação Que anda Uma fundação De responsabilidade social Uma fundação Que fez Muitas coisas interessantes Inclusive O mais importante Desses trabalhos Que ficou Eu acho que foi A implantação De uma unidade Para jovens marginalizados Com a fundação São José de Clani De umas freiras Que nós construímos Uma unidade Com 14 espaços Onde se faz Trabalhos sociais Então isso foi Um trabalho Muito interessante O arcebispo O ministro da educação Foram na inauguração E eu fiquei Muito feliz Com esse trabalho Que nós fizemos Eu levei muitos artistas Porque eu fui Coordenador De uma semana do Brasil Era a mais longa Semana comemorativa Da independência Do Brasil no mundo Porque eram Sete dias de comemoração Você tem uma grande Comemoração nos Estados Unidos Que é o Brasilian Day Mas é um dia só E nós fazíamos Uma semana inteira Gastronomia Atividades culturais diversas Debates econômicos Debates sociais Envolvendo ministros Desenvolvendo ministros Daqui do Brasil Ministros de Angola Desenvolvendo empresários Desenvolvendo líderes Populares Uma coisa muito bonita E nós tivemos Muitos shows Nós levamos Jorge Aragão Jorge Bercilo Olodum Levamos Outros Menos conhecidos Como a Banda de Boca Aqui na Bahia Mas que é um trabalho Maravilhoso Uma banda que Só faz tudo Com a boca Inclusive os instrumentos Levamos Muitos outros artistas Alguns de renome Outros de nomes menores Elba Ramalho E vários Muitos artistas Realmente Nós levamos Durante esse período E Geraldo Azevedo Eles fizeram Shows maravilhosos Lá em Angola E nós tivemos Então A oportunidade Também de fazer Por exemplo Talentos brasileiros Eram brasileiros Que moravam Em Angola E que Não tinham Nome Que cantavam Entre eles Eu Também cantei E aí Nós tivemos A oportunidade Eu cantei lá E fui muito Bem Apreciado Por muita gente Tinha um pequeno Fã clube Que gostava Sempre que eu cantava Aí eu me estimulei A cantar Eu já tinha Quando cheguei aqui no Brasil Em 2018 Eu gravei uma música É Hexa Com o Armandinho Macedo Da cor do som Do Dodô Yosmar Ele me acompanhando Na guitarra baiana Eu gravei uma Hexa A música que eu fiz Para a seleção brasileira Né É Hexa É Hexa O Brasil este ano Vai ser Hexa É Hexa É Hexa O Brasil este ano Vai ser Hexa Nosso time Não tem tempo ruim Ai, ai, ai Meu Deus Vai ser assim Quem enfrentar O canarinho Nem se assanha Toma uma chuva Com certeza Apanha Porque é Hexa É Hexa É Hexa É Hexa E por aí vai E é Gravei então Ano passado Um CD Chama-se Surpreendente E aí que entra O Felipe Muquenga Gravou comigo Umbi-Umbi Muxima É Tivemos também O Grande Altair Veloso Que fez Uma música em minha homenagem Chamada O Guerreiro Lindíssima Tem o Targino Gondim Que é um grande mestre Do forró aqui Cantou uma música Que eu compus Pimenta Rosa Com o Fernando Oliveira E por aí vai Então Eu gravei por exemplo Com o Felipe Muquenga Umbi-Umbi Posso cantar um trechinho aqui? Manda Umbi-Umbi Angui Ele La Tuende Que aquele Catimbamba O Sala Por si Umbi-Umbi Angui Ele La Tuende Que aquele Catimbamba O Sala Por si E depois disso Gravei Um sonho Com o Gilberto Gil Que me deu Essa grande honra Uma parceria maravilhosa E Estou gravando Novos discos Com músicas Minhas De Capinã De outros artistas Espero que Possa Dar sequência A sua carreira Com o mesmo prazer Que eu fiz As outras coisas Na minha vida Raimundo Foi muito bom Conversar com você Uma riqueza De temas Essas músicas Tudo isso Que nos toca E o sucesso Que você obteve Na sua carreira Tudo isso Pra nós É bastante Estimulante Mostra Como é que os nossos Podem chegar A uma série de lugares Se tiverem o talento E se tiverem a persistência Muito obrigado Pela sua participação Muito obrigado Digo eu Um forte abraço A você Medeiros Ao Filó Um beijo Em cada um de vocês Nos vossos corações Estou certo De que Se cada um Fizer a sua parte Nós faremos Esse país melhor Não é Cada um Que com sua consciência Faça o que melhor Puder fazer E isso será Pelo exemplo Uma grande Um grande estímulo Para que os outros Nossos Possam seguir Com seus próprios passos Um forte abraço Em cada um de vocês Um grande um de vocês